Madalena E logo assim partia Madalena arrependida Parecia querer dizer Às moças da minha idade Quem me dera a mim o ser Madalena da cidade Mas um dia Madalena Fui viver para Paris Andou por caminhos longe Andou por caminhos longe Provo a vida que quis Ao voltar à nossa terra Madalena era bonita Uma mulher muito bela Uma mulher muito bela Uma mulher muito bela Mas os teus olhos cansados Havia logo quem diria Uma mulher muito bela Madalena arrependida Parecia querer dizer As moças da minha idade Quem me dera a mim o ser Madalena Madalena da cidade Madalena Maravilhada Mas um dia Madalena Fui viver para Paris Madalena Mas um dia Madalena Que boa a vida que quis Ao voltar à nossa terra Uma valena era bonita Uma mulher muito bela Uma mulher muito bela Uma mulher muito bonita Uma mulher muito bela